Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos para a nossa parte 4 do como formar casais. Aí eu já tô com novidade aqui, eu vou mostrar pra vocês o que deu certo e o que não deu, o que aconteceu nesse meio tempo, beleza? Já se inscreve no canal, curte nosso vídeo e vamos lá. Eu tô aqui com os casais, esse verde aí que eles estão comendo é couve, tá? O que aconteceu? Daquela última gravação pra essa, tem mais ou menos 20 dias, é que eu procuro deixar o vídeo aí seguido, pra vocês não perderem a ordem, mas eu tô pensando em colocar um playlist, porque daí fica mais fácil achar o vídeo. Nesse meio tempo, o macho, ele começou a gostar da fêmea que fica aqui. Então eu cortei um pedaço de papelão, só deixei aqui no meio, ó, pra ele não conseguir ver ela. O porquê? Eu podia mudar essa gaiola de lugar? Podia. Ou casal, tanto faz, eu prefiro mudar a gaiola em vez de ficar mexendo nas aves. Todos os outros casais já deram certo com o vizinho. Então eu vou mexer em um que deu errado e vou interferir seis, sete, sete que deu certo, é mais fácil eu tentar inibir essa gaiola. Eu fiz isso aí, deu certo, eu esperei um tempo e eu já queria mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. Olha lá, gente. Eu peguei eles cruzando, né, acasalando. E já tá aí com os bebezinhos. Deixa eu tentar colocá-la de novo. Ela saiu pra comer, achei. Isso é legal filmar. E esse aqui, tá com ovo também, esse aqui tá quase nascendo já. Eu só não sei se eu vou conseguir ver, porque a mamãe daqui é bem brava. Vocês podem ver a bravesa já do pai, hein? A mãe saiu. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha lá. Cinco ovões, né? Cinco ovões. Esses aqui vão ser os próximos. Como vocês sabem, eles ainda tão novinhos. E os outros casais estão no riscão. Então, esse aqui, ó, já consegui formar, já deu tudo certo. Agora só falta esse aqui, gente. Ó, o bico do paçoquinha, tudo verde de couve. Aqui é a couve dele. A Maisie. Esse casal aqui, eu acho que eu vou tirar o macho, tá? Faz uns três meses já que eles estão aí. A Maisie tava com outro macho. Eles estavam cruzando normal, tava dando tudo certo. Tirando o fato de que o macho era mais velho, bem mais velho, tá com dez anos. E eu tava com esperança de conseguir tirar uma cria dele, porque ele é praticamente minha primeira calopsita. E eu nunca tirei cria dele. Mas, infelizmente, ele não deu certo. Eu não consegui tirar a cria dele com ela, pelo fato dele ser velhinho. E há três meses atrás, dois meses, eu acho que foi uns... Entre dois, três meses, eu coloquei aí o paçoquinha com ela. Ele chama ela tudo, ele arruma o ninho, ele bate no ninho, ele bate no puleiro, ele vai pra cima dela. Mas ela não gosta dele. Ela não gosta dele. Então, provavelmente, eu vou desfazer esse casal aqui e vou colocar um outro macho. Porque o paçoquinho, como vocês sabem, ele é manso, ó. Ele não é a paçoquinha. Ele agora é pra quebrar, mas ele é manso. Eu não vou mexer nele. Ele é manso, eu vou colocar um vídeo dele aí depois. Ah, nem precisa, tem vídeo dele aí no canal, no meu ombro, fazendo carinho nele. Então, esse casal aqui é um casal que eu vou desfazer. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!